A música é ali, a música é tudo, 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 não está mudando, ok? A música é ali, a música é tudo, não está mudando, ok? A música é ali, a música é ali, a música É ali, a música é ali, a música é ali,oo, tudo, não está mudando, ok? A música é ali, a música é ali, a música é ali, o que é a música é ali,材-se que ficaraj magneticando, ok? Amém. 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 Amém.